Bom dia pessoal, tudo bem? Não é mais novidade para vocês que eu estou viajando. Estou aqui em Salvador, na Bahia. O bairro que eu fiquei hospedado é Ondina. Lá ao fundo é o mar. Muito bacana. Rapaz, nessa viagem já aconteceu tanta coisa legal. Pessoas bacanas que passaram por nossas vidas. Logicamente, por aqui eu estou com o grande brother Sandler do Bora Rodar. Mas já bati um papo muito legal também com o grande professor Nildo do Espírito de Hallie Davidson. Um cara fantástico. Também já conheci vários irmãos de motoclube. Conhecemos pessoas que nos atenderam super bem. Salvador é uma cidade muito bonita. Apesar de termos chegado aqui em época de inverno, mas já se divertimos bacana. Ontem saímos para dar um rolé com o Sandler debaixo de chuva. E é claro que tudo isso está registrado aqui para posteriormente, quando eu chegar em casa, fazer um vídeo muito legal desse VHN, que é viagem de ralho ao Nordeste. Passamos pela Serra da Capivara, andamos na Estrada de Chão. Cara, é tanto lugar bonito que tem nesse Brasil. Eu aconselho a vocês a se programarem, a saírem de casa, pegar suas motos, seu carro. Ou se organizar de ônibus, de avião, de qualquer jeito, meus amigos. Mas viagem, claro que de moto é diferente. De moto você faz parte da paisagem. De moto você... Acredito eu que eu tenho experiência de viajar de carro, mas de moto a gente tem mais contato com a vida. A gente é recepcionado de formas diferentes. Isso aí é um depoimento que eu tenho e que é real. Então, quero deixar um abraço a todos vocês, principalmente aqueles que são pais, pelo seu dia. E dizer que logo, logo eu estou em Marabá de volta, com fé em Deus, com segurança. E vou produzir um conteúdo muito massa de todos os lugares que nós passamos. Tá bom? Se você não é inscrito aí no canal, aproveita logo e se inscreve. Ative o sininho das notificações. Comente. Seu comentário é o meu maior pagamento. E... Saudação paraense. Vamos produzir conteúdo. Saudação para o sininho das notificações. 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 Obrigado.